Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada para vocês, amigos, vizinhos, parentes. Venha viajar conosco dentro desse universo. Venha fazer parte dessa família. Aqui nós temos os 50 centavos do ano de 2020, que tem na sua principal característica a tiragem de 134 milhões e 512 mil unidades. Recebeu uma moeda de troco? Pegou uma moeda em circulação? Você já sabe a receita? Faça o estudo, a leitura dos seus detalhes de cunhagem. Reverso nós temos linha de fundo, valor 50 centavos, um enxergo, uma na bandeira e as cinco estrelas. Observe o bordo. Nós temos a inscrição, ordem, progresso e Brasil. Dado ao verso, o busto do Barão do Rio Branco sendo vadiado pelo mapa e o disco Brasil. Vamos conhecer agora uma peça especial. Olha que interessante. Moeda da esquerda. Nós acabamos de fazer a leitura. A moeda sem erro de cunhagem, nota 10, uma peça que passou no controle de qualidade. A moeda da direita tem um detalhe diferenciado. Observe a riqueza de detalhe dessa peça. Nós temos lado direito uma borda um pouco mais grossa com um pequeno rebordo. Andulado. Converso, nós temos a borda da direita mais grossa, lado esquerdo com a borda bem fina. Esse é o defeito disco deslocado, fazendo o pequeno e diferenciado efeito boné. Vamos conhecer valores diferentes sugeridos. Para a moeda sem erro e para a moeda com defeito disco deslocado. O catálogo sugere os seguintes valores. Para a MBC ainda ela não foi catalogada. Para o estado soberba R$ 1,00 e para o estado fru de cunho R$ 3,00. O catálogo sugere o seguinte valor para a moeda disco deslocado fazendo o efeito boné. de R$ 250,00 a R$ 450,00. Pessoal, o valor dessa peça pode chegar de R$ 50,00 no máximo a R$ 60,00 a R$ 70,00 a um pequeno deslocamento. Quanto maior o deslocamento mais se agrega valores. Aqui já é uma peça que os alunos podem chegar de R$ 300,00 a R$ 400,00. Se ela passar do nível 1 para o nível 2, já vai agregar mais alunos. Vamos que vamos! Maravilhosa, hein? Bela obra de arte da nossa numismática. São os pequenos detalhes fazendo a diferença. R$ 50,00 em 2020 com o defeito disco deslocado fazendo o efeito boné. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Saúde e paz! Senhoras e paz! Senhoras e paz! Legenda Adriana Zanotto